Foi amor quando seus olhos se encontraram Foi amor quando falaram sem falar Foi amor quando por fim se aproximaram Foi amor quando saíam pra jantar Foi amor quando ele disse o que sentia Foi amor quando ela disse eu vou pensar Foi amor quando ele disse o que pensava Amor bonito foi aquele amor